O acidente aconteceu por volta das 11 da manhã na BR-101, na entrada do bairro Continental, na região de Serra Sede. O homem tentou atravessar a pista e foi atropelado por uma carreta. O acidente deixou o trânsito lento no sentido norte da rodovia. Equipes da Eco-101, da Polícia Federal e da Polícia Civil atenderam a ocorrência. Os moradores dizem que já se reuniram com a concessionária da rodovia e também com a Prefeitura da Serra pedindo uma passarela para evitar acidentes como os de hoje. Nós já vêm fazendo pedidos na reunião com a Eco e caminhamos pedindo para a Prefeitura, para o prefeito atender a gente, o que ele podia ajudar o Estado, a Eco, a DENIT, para ver se consegue fazer algo por nós nessa entrada. E essa travessinha que atravessa alunos, que saem nos horários de manhã e de tarde, a gente até agora não tivemos resposta, o que eles podiam fazer com a gente. Já corremos atrás de Eco, atrás de Prefeitura, eles nunca falam que vai fazer algo para nós, sempre rolando, joga para um, joga para outro. Até a Federal incluíram nesse caso, sobre eles sabem os riscos de acidente, onde temos ponto. Então vai morrer quantas pessoas para isso fazer algo para nós. Por volta da uma da tarde, o trânsito foi liberado.